De 1º de julho até 22 de outubro de 2024, 17 pessoas morreram afogadas no litoral catarinense. Segundo os bombeiros, só um dos casos aconteceu em uma praia de Barra Velha, onde tem postos salva-vidas, porém, fora da temporada, ele fica desativado. Isso ocorre em todo o estado. Atualmente, em todo o litoral do estado, são 30 postos ativados 24 horas por dia e 91 só funcionam nos fins de semana. Para a Associação de Salvamento Aquático de Florianópolis, essa situação precisa mudar. As praias em Florianópolis, elas também servem como espaço de lazer para a comunidade, além de ser uma fonte de economia para as pessoas da região. Então é muito importante que a gente pense de que forma que a gente pode tornar esses postos ativos o ano inteiro, da melhor forma possível. Só é possível a gente prevenir esses afogamentos se a gente estiver na praia. Então, é quase 100% de chance de que esses afogamentos não aconteceriam se os postos estivessem ativados. O turista que vem para Florianópolis, mesmo fora da temporada, não quer perder a oportunidade de virar praia. Hoje, o dia está nublado, o vento está forte aqui em Canasvieiras, mas tem muitas pessoas aproveitando dentro da água. O problema está aqui. Esse posto guarda-vidas está desativado. E se alguém se afogar aqui, não tem para quem pedir ajuda. Para mim, que não sei nadar, eu me sentiria mais segura se estivesse aberto, né? Mas é lamentável. É um pouco complicado, né? Se tiver algum acidente, não vai ter como resolver, pode se machucar. Era para estar aberto, né? Isso é um absurdo, cara. O pessoal entra, vai no fundo aí, ó. Já era, né? O Corpo de Bombeiros afirma que a ativação dos postos é feita por critérios técnicos. A corporação hoje faz um estudo técnico para apontar quais postos devem ser ativados em quais períodos do ano. A gente está iniciando a pré-temporada agora, a partir de semana que vem, onde gradativamente todos os postos do Estado vão ser ativados até a alta temporada. Os salva-vidas voluntários têm uma solução, um plano de carreira para a categoria. A gente acredita que seja necessário que a gente tenha um contrato de trabalho. A gente ainda não sabe a melhor forma de que isso aconteça, mas a gente tomou a iniciativa de entregar um ofício aos deputados da Assembleia Legislativa, o governo do Estado. Todo guarda-vida da corporação é treinado pelo bombeiro, é certificado pela corporação e recebe uma diária de indenização de serviço prestado. Ou seja, cada dia trabalhado, voluntariamente, ela recebe um valor que ao final do mês tem um montante que ela recebe. É claro que é um serviço sazonal, não é um serviço CLT ou concursado, diferente de outras carreiras. Durante a temporada de verão, a situação é diferente. A partir do dia 2 de novembro até 15 de dezembro, começa a pré-temporada, com a ativação de mais postos. Depois, até 9 de março, a temporada de fato conta com toda a força da corporação e a pós-temporada segue até dia 21 de abril de 2025. Ao todo, serão 411 postos ativados, 145 viaturas, mais de 50 motos aquáticas e 163 embarcações. Para a população, a dica é sempre se informar antes de ir à praia. O turista pode verificar através do nosso aplicativo Sempre Vem a Ser Cidadão. Gratuito, ele pode verificar quais postos estão abertos em toda a região de Santa Catarina. E ali perto, nós temos praias que funcionam postos todos os dias.